Em Nova Iorque, claro, não está chovendo, está até com sol e temperatura alta também na política, não é, Mariana Janjá? Como o Donald Trump já tem o adversário para as eleições desse ano. É isso aí, Tiago. Ontem acabou a Convenção Nacional do Partido Democrata e, olha, as duas palavras que eu mais ouvi aqui nessa semana foram unconventional convention, então uma convenção não convencional ou uma convenção incomum, já que nesse ano o evento foi todo pela internet por causa da pandemia de Covid-19. E, Tiago, causou sim uma estranheza na gente que estava assistindo ver os políticos discursando sem plateia. Foi o que aconteceu ontem com o discurso de nomeação, discurso de aceitação da nomeação pelo Partido Democrata de Joe Biden. Ele falou em um centro de convenções praticamente vazio na cidade de Wilmerton, no estado de Delaware, fez um discurso de mais de 20 minutos em que ele prometeu acabar com o que chamou de uma época sombria nos Estados Unidos, cheia de raiva, medo e divisão. Joe Biden adotou o tom de união no discurso dele, disse que vai trabalhar muito, mesmo por aqueles eleitores que não votarem nele. Ele disse que essa é a missão do presidente dos Estados Unidos, mas nem todos a cumprem. Então, em mais uma crítica ao atual presidente Donald Trump, mais uma de muitas que aconteceram nessas quatro noites de programação da Convenção Nacional do Partido Democrata. Antes do discurso de Biden, os outros democratas que disputaram a nomeação pela candidatura à presidência com ele também fizeram discursos falando sobre ele, falando sobre a importância de votar em Biden, assim como republicanos que dessa vez vão votar no Joe Biden porque querem tirar o Trump do poder. Agora, depois do discurso, como a gente falava, de uma convenção pouco convencional, aconteceram festas, festas drive-in, na verdade, ali fora do centro de convenções, de onde o Joe Biden falava, tinha uma fé, colocaram um telão para passar o discurso dele, para passar a Convenção Democrata, as pessoas assistiram de dentro do carro, aí no final teve show de fogos, as pessoas até saíram ali com bandeiras dos Estados Unidos, e isso aconteceu também em outras regiões dos Estados Unidos. Mais um sinal de como esse ano está sendo realmente atípico e são eleições atípicas, né, Thiago? É, e dividindo as manchetes com a convenção, a prisão do ex-estrategista de Donald Trump, ele depois pagou fiança, foi solto. Steve Bannon, o que essa prisão e depois soltou, o que isso pode causar com a eleição de Donald Trump, hein, Mariana? É, Thiago, para começar, que ontem essa notícia do Steve Bannon acabou ofuscando a corrida eleitoral, a convenção dos democratas e até mesmo a viagem do Donald Trump para o estado onde o Joe Biden nasceu, a Pensilvânia. A gente está vendo agora as imagens do Steve Bannon saindo da audiência de ontem, ele saiu, já tirou a máscara, né, ele disse que não é culpado das acusações, negou as acusações, os advogados fecharam um acordo de 5 milhões de dólares, aí ele teve que apresentar uma garantia de 1 milhão 750 mil dólares em propriedades ou em dinheiro vivo, e ele falou com os repórteres ali naquele momento que ele saiu da audiência e tirou a máscara, ele disse que essa história toda na verdade é um fiasco para impedir pessoas que querem construir o muro. Então só para a gente lembrar, ele foi preso, acusado de desviar dinheiro de doações para a construção do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. O Bannon e outros três aliados lançaram uma campanha virtual de arrecadação de fundos para a construção desse muro, conseguiram 25 milhões de dólares e o site dizia que esse dinheiro iria diretamente para a construção do muro, mas o que a acusação diz é que na verdade eles teriam embolsado esse dinheiro. E o Steve Bannon, nessa prisão, chamou muita atenção por aqui, porque ele foi muito importante para a campanha de Donald Trump em 2016. Ele foi um estrategista de Trump, ele conseguiu usar ali as redes sociais, impulsionar conteúdo político nas redes sociais para conseguir mais eleitores para o Trump. Depois que o Trump foi eleito, ele continuou trabalhando na Casa Branca até agosto de 2017 e foi demitido por causa de discussões, discordâncias, não só com o presidente, mas também com outros assessores, com outros conselheiros da Casa Branca. Então ele foi demitido em agosto de 2017. E aí ontem o Trump falou que se sente mal por toda essa situação, mas que já não tinha nenhum tipo de relação com o Steve Bannon há anos, e que ele não estava envolvido com essa história de campanha de arrecadação de fundos para a construção do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. o Tiago.